Olá! Meu povo lindo Meu povo lindo Hoje Hoje, eu vou cuidar do seu cabelo, hoje vamos fazer um cuidado com esse cabelo, que já tá bonito né, bem brilhoso, mas nós vamos cuidar ainda mais. Então, não esqueça já de deixar o like, 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 like e de se inscrever no canal, se inscreva no canal. Então vamos lá, eu vou colocar essa toalhinha pra não molhar você, tá? Eu vou dar uma umedecida no seu cabelo Vamos umedecir o seu cabelo Vamos lá Vamos lá Vamos dar uma umedecida nos seus fios, tá? Pra gente passar um creme de hidratação Pra gente passar um creme, 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 creme Crep, 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 crep Vamos mentir a ilha agora Vamos tirar todos os nozinhos Nozinhos Vão pensando em violino Um violino Vamos lá Vamos lá O legendário Vamos tirar as pontinhas Que dá aqui um pouco de Ponta dupla Vamos tirar as pontinhas Vamos tirar as pontinhas Aqui na frente Muito bem Agora eu vou passar essa máscara Que você já conhece Vamos tirar as pontinhas 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 Vai ser uma bomba de hidratação Porque você vai dormir com essa máscara No seu cabelo Cabelo, cabelo Cabelo, cabelo, cabelo E aí e vermelho só Vamos colocar mais esse olhinho Olhinho Que vai ajudar a não dar frizz Quando você for Lavar Quando você acorda Amo eu E aí pucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc Muita pain Olha, o seu cabelo vai ficar maravilhoso, divino Quando você vai lavar ele amanhã, quando você acordar Mas hoje você vai dormir com ele assim, tá? Vou colocar essa rede aqui no seu cabelo Assim Uma toca especial Que vai manter o seu cabelo sem frizz Para você dormir, dormir, dormir Dormir Não esquece de avaliar o vídeo Com o seu like, o seu comentário Não esquece de avaliar o seu like Tchau 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 Tchau